Aí pessoal, chegou mais uma encomenda aqui, vamos dar uma olhada? O tubo é fogo, né? Aquela vez que o Carlão chegou o Play 3 lá, ele abriu com canivete e o tubo bloqueou o vídeo. Agora não sei se vai bloquear com a faca também, né? Vamos saber. Vamos dar uma olhada aqui. Só que eu nem verifiquei o nome, hein? Deixa eu ver. Não, tá tudo certo. Ju, você comprou um ferro? É, ele esquenta também. Eita, tá caindo. É complicado abrir isso aqui, hein? Tá suado. Ah, tá. Acaba a ver. Acaba de força. Beleza. Ó, tem até o papel do ferro. Tirar aqui. Acho que é só cortar aqui, né? Aqui também. Aí, o Play 2 Fetch. Aqui é o Play 2 do Michel, né? Deu problema lá. A gente vai tentar consertar aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é o HD. Deixa eu ver aqui, pô. Deve ser o HD. Não, é o Play 1 Clássico. Também dá uma olhada no Play 1 Clássico também. Ligue 1 Clássico. Colocou até uns pezinhos aqui. Beleza. Ligue 1 Clássico. Play 2 Fetch. Eita, pô. Então, aqui tá só o Play 2 mesmo. Vamos abrir aqui. Acho que aqui tá os HDs. Nossa. Mano, eu sou péssimo com essas coisas. Olha. Olha, viu? Tá tudo aqui. O HD. Beleza. Ah, tá. Outro HD aqui. O outro. Deixa eu ver o que que é. Olha só dois HD. Ah, ele colocou o modem aqui do Play 2. Entendi. Beleza, então. Tudo certo. É isso aí. O modem do Play 2. Um HD externo. E o outro HD aqui, interno. É isso. E o Play 2 e o Play 1. É isso. Então, vou organizar aqui e começar as coisas. Obrigado, Michel, pela confiança. E vamos fazer os serviços. Abraço. Abraço. E aí, A CIDADE NO BRASIL